E salve salve tibianos, sejam bem vindos a mais um Cateroide Responde neste mesmo lugar com esta mesma webcam E vamos responder as coisas que vocês escreveram nos comentários do Red School O último que saiu antes desse, procura, clica no canal aí, vai E pra começar, você que quer participar também deve fazer o seu comentário em vídeos aleatórios pelo canal Não neste daqui, neste aqui você só comenta alguma coisa Mas eu não irei pegar os comentários aqui, combinado? Pôzinho Gamer O quadro que eu mais gosto do Cateroide é Red School, tem que se fufê mesmo É isso mesmo, pôzinho, tem que se fuf... Você sabe o quê? Ei, Cateroide, me fala uma coisa Tem como o poral de Nutibia, se tiver pequeno, coloca lá no Cateroide, seria uma boa? Eu entendi o que você quis dizer? E, e... Eu andei falando com umas pessoas que entendem de programação e realmente tem como pôr esse som Só que é um pouco complexo e coisa complexa tá ligado, né? Acredito que lá pra frente seja algo assim, pensando no momento O Otiserver vai ser um Otiserver Guilherme Duarte E aí, Julião? Então, não sou hater Gosto muito do seu canal, nunca iria julgar você Mas e o vídeo da boa ação do Doll? Tô curioso Boa pergunta? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu dei um sermão na galera Mostrei que eu estava no carro e no banco de trás tinha algumas roupas Acabei vendo que o povo tá pouco se fudendo com o que você faz Seja certo ou errado, sempre vai ter alguém que vai, ó, ó, te apontar o dedo Acabei vendo os comentários que era o quê? Julião, descanta a cabeça, cara Você fez, o importante é fazer, tá feito? Não tem que dar satisfação nenhuma Afinal, o Doll era seu e você faz o que você quiser Desisti de tudo e realmente fiz isso Era meu, fiz o que eu quis e acabou Doei porque eu tinha que doar Fiz a boa ação porque eu tinha que fazer Não preciso ficar mostrando nada Caio Maximiliano Cateroide O Otis vai contar com participações especiais dos seus entrevistados? Exemplo, Lord Paulistini, MC Tibiano, etc Caio, eu nem sei se Lord Paulistini ou MC Tibiano está sabendo do WhatsApp Porque é aquilo, a gente nem divulgou Só apresentei pra manter a credibilidade Mas tem uma pessoa que já sabe e mostrou muito interesse em querer jogar Que é o Duke Então, assim que lançar oficialmente Quem sabe a gente não faça alguma coisa bacana aí com mais pessoas Talvez esses convidados também Trinda Black Gostei do vídeo, sou um novo inscrito Aê! Porra! Você também poderia fazer um vídeo sobre o Tibia ME, app, jogo pra celular? Valeu! Trinda Black Eu tinha como intuito fazer sim um vídeo sobre o Tibia ME O único problema é que o Tibia ME já é o que a CIP quer fazer com o Tibia Global Pente-o-rola! Renan Siciliano Agora sim, galera, vamos ter um odserve de confiança Que podemos donatar tranquilo Parabéns, Cateroide, pelo seu trabalho Não vejo a hora de ficar tudo ok para começar a jogar Mano, salve! Calma! Salve, Renan! Obrigado pelas palavras E realmente vou fazer desse servidor algo de confiança Pra quem quiser jogar A gente tá engatinhando, tá ligado? Muita coisa pode ser melhorada A gente vai melhorando Ainda está em beta Nem lançamos ainda, né? Prometo entregar pra vocês um jogo cheio de novidades Aonde vocês não encontram em outros odservers Sabe por quê? Que tem eu, meu irmão Rafael Bytes Achei que o Adobe Flash tinha bugado Fiquei uns 20 segundos olhando pro preto da tela Rafael, verifica se o seu Adobe Flash está funcionando Porque realmente pode acontecer da tela ficar piscando Quando não está atualizado Isso pode ser um problema do seu monitor Oi, voador Júlio Não sei se é a maioria Mas pelo menos eu tô muito preocupado Com essas liberalidades do seu odd server Temo que este venha ser apenas um odd comum Abraço Bom, voador Todo odd vai ser comum O que muda é o que cada um oferece pra cada jogador Tem aquele que gosta de Um puta de um baiacão 999 Que você entra, mata um odd, cata level 1000 Entra, já vai matar, vai pra treta e acabou Tem aqueles que é um pouco mais conservador Que gosta das coisas, das dificuldades do jogo Mas todos odds não deixam de ser odds São todos odds comuns Em exceção àqueles que ultrapassam a linha do odd server Zezenia, Poco X Games Que pegam uma característica própria E sai do comum do odd server Tendo em vista que o odd é um odd comum Eu peço pra vocês não criarem muitas expectativas Caralho, o odd server do cateróide não vai ser algo comum É algo comum É algo odd server O que a gente pode oferecer lá dentro pra vocês De diferente, o McDonald's lá dentro, o Habib's Não, então odd é odd Porém O que muda realmente é Onde eu peguei por muito tempo Criei uma lista de coisas Onde vai ter uma interação Do público, do canal Dos jogadores do odd server Das pessoas que gostam de assistir live stream Das pessoas que gostam de torneios Tem um apanhadão de coisas diferentes No qual não tem em outro odd server Mas isso é coisas paralelas ao odd server O odd server ele é comum Agora o que eu vou fazer com o odd server É inovador Então eu prometo de que não vai se decepcionar Quem começar a jogar Sério Confia Só não vou falar muita coisa aqui Que é pra não quebrar o que a gente vai fazer lá na frente Yuji Games Júlio Por que você acabou preferindo um odd 10.96 Do que um odd old school 8.6 Ou 8.0 Muita gente acha que tem como escolher a versão do odd server Como se fosse cartucho de videogame Pega o 8.6 Vai funcionar Se não funcionar Só pra fita que funciona Infelizmente não Ao decorrer dos servidores Existem as coisas que fazem esse servidor funcionar A TFS Essa porrada de coisas que tem lá dentro Que muita gente não conhece E o sistema no qual faz funcionar um 8.6 antigo Ele é muito antigo Então ele é muito limitado para novas programações Então por isso A gente preferiu o 10.96 Onde é muito mais fácil você ter um programa Um sistema atual Que te permita colocar coisas novas Tais como as coisas que eu quero fazer Mas seja fácil também de colocar dentro dele Características do 8.6 Ou do 8.0 Mas eu prefiro 8.6 Sem contar o mapa O mapa é muito maior Do que um 8.6 Então pensa comigo Yuji Games Se a gente faz um 8.6 original Com um mapa pequeno Sem nada adaptado Em volta Outras hunts Tudo personalizado do nosso jeito Acaba que o jogador Ele vai upando E não tem pra onde ir Acaba enjoando do servidor E é algo que vai ter que ficar com reset frequente E a gente não quer oferecer isso E nem quer que alguém comece a jogar o servidor Com aquele pensamento Ih, vai resetar Ih, vai resetar Não, gente Que é algo gigantesco E se a gente pegar o 8.6 E criar hunts próprias Personalizadas Aí já não é o 8.6 original, né? Então é óbvio que a ideia do 10.96 É usar o que há de melhor dele E também usar o que há de melhor do 8.6 Dentro dos limites Desde que não tenha bug pra todo mundo jogar Tendo respondido tudo isso A gente vai ficando por aqui E você pode agora comentar alguma coisa aqui embaixo Deixar o seu like Compartilhar E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Se inscreva no canal Que a gente tá quase chegando no 100k Você tá ligado que Tibiano Quando joga firme e forte A missão dele é fazer o quê? O tão sonhado level 100 E pra quem tem canal Tibiano Também é chegar no 100k Então ajuda a nós Que nós te ajuda A gente produz Vocês gostam da produção Se anima Vocês animam a gente gostando E assim a gente faz uma troca-troca Fechou? Um forte abraço pra quem fica E um forte vai Pra quem... Ai, eu nunca sei o que eu vou falar Vai se fuder Qual tamanho do meu pau, velho?